Música Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta com o Rust aqui no canal Fala, sir! E aí galera, beleza? Tranquilo? Tranquilidade total ou nada? É, dá pai, né? Então vamos que vamos continuar aqui Eu acho que amanheceu, né? Como que é? Amanheceu, peguei a viola Botei na sacola E fui viajar É, isso aí Bora que bora Pegou sua roupa de radiação? Peguei, tá aqui dentro do... Então vamos embora, vamos embora Eu não sei, você pegou a seringa? Eu peguei seis Peguei, peguei Dá? Peguei quatro, de boa Quatro de boa eu acho Seis dá, dá Vou ter que fazer... Vou pegar tecido Vou ter que fazer mais... Bandeide Bandeide Tem como se quer achar o maluco que tá luteando lá em cara Pra... Acabar com a raça dele Ups, bebi água, peraí Encheu meu tanquinho aqui Aí, bora Então Hoje vamos tentar subir nas torres lá, galera De radiação lá De radiação Torres nucleares Será que como que chama aquela torre lá? Torre de... Não sei o que torre é aquela, galera Alguém bota o nome da torre lá? Torre nuclear, velho Procura no Google Para de ser preguiçoso Vou colocar uma placa, né Agora é possível Torre de resfriamento Eu acho que é o nome dela Não olhe no Google, não, tá, galera? É a torre de resfriamento Que ela resfria o reator nuclear Eu acho que é isso, cara Eu não me engano Peraí, assistiu Stranger Things 2, cara? Nem assistiu o primeiro Nem o 1 Essa senhora, galera! Aí tem direito de xingar Te iludir de tudo, galera Não assistiu Stranger Things, galera What the fuck, galera? É o spoiler É o spoiler mesmo Vou dar spoiler, galera Da spoiler Da segunda temporada Quem não quiser ouvir Eu tô mentindo Não vou spoiler nenhum, cara Aí! Air drop ali, hein? Corre, corre, corre Bora Dá pra rolar uma treta Boladona, hein, cara? Se alguém vier Mas eu acho que não tem ninguém Nessa região, viu, velho? Ah, duvido É, não tem ninguém nessa região Mas eles vão Air drop Vou pegar Eu já peguei um air drop Do nada, assim Eu tava farmando De boa aí Às vezes eu entro Pra farmar, tá, galera? Eu não fico Eu entro De boa Tô de boa aí Eu entro pra farmar Cara, vai rolar uma tretona aqui Que como? Como? Aí, não se esqueça Não deixaram o like, hein Eu nem tenho que lembrar vocês, cara Tem que lembrar Tem muita gente que lembra Tá lá de boa A gente não precisa nem lembrar As resta preguiçoso Cara de pau Tu tá perto, Luiz? Tô, tô logo atrás Olha só Veja bem Um pouquinho de band-aid Vai rolar treta, galera Treta Gente de pistola E os caras armados Até os dentes Vamos ver O que vai dar Corre, maluco Eu nunca venho até Nossa, a bolinha tá aqui, velho Nunca vi Olha lá O cara tá lá embaixo, Luiz Já tava esperando Atira, Luiz Deixa ele pegar, não Vamos largar Acertei ele duas vezes, cara Dá pra matar Não acertei nenhum tiro, velho Acertei mais uma vez Tem outro gente Tirando lá de cima Lá de cima, Luiz Lá da pedra Tem gente atirando Vai, vai, vai Eu tô atrás do cara Que pegou o loot Tem um outro em cima Da pedra ali, cara Nossa senhora A treta Acertei Derrubei um Vai, Luiz Pera aí Pera aí, pera aí O outro aqui Ah, você pegou aquele cara? Matei Opa Opa Rápido que tem alguém Atirando na gente Do lado das pedras Você já pegou Todo o loot Do cara Peguei do outro Tem mais alguém Atirando na gente Por que que eu não tô Pegando o loot, né? Ah, tá Tem que pegar a roupa dele Pegou o resto Do Luiz Uhul, baby Como, galera? Ae, mano Rápido que ele nasceu Rápido que ele nasceu Em algum lugar Corre, corre, corre Uhul Nossa, ele tava com uma shotgun Pesadona, cara É, daquelas Uma sentry Caraca, velho Bom que a gente foi pra lá, hein? Bom que a gente foi pra lá, Luiz E eles estavam em dois, hein, cara? Bem feito pra quem não tá vindo pra assistir os vídeos no canal de Luiz Bem feito Viram eu errar bastante tiro, né? Mas, enfim Acertei uns dois tiros aí Não é mais Isso aí, cara O negócio é Tá junto pra galera ficar confusa Porque se tiver sozinho Os caras iam Focar num só É Ele tava com o magic kit, esse maluco Não sei por que que ele não usou Bora a base, hein, Luiz? Bora, bora A gente vai botar no baú, tu vai ver tudo que eu peguei do maluco lá Nossa, é muita coisa, cara É tudo que ele tinha no airdrop, eu acho? Tudo que tinha no airdrop Tudo que tinha nele mesmo, cara Você tá louco, velho Corre, Luiz Tá atrasado Tô, calma Vou te esperar um pouco aqui Opa O pessoal fala pra olhar com alt E eu sempre me perco, cara Eu saio dando e eu giro É, então Eu giro sempre com alt, cara Não ando sem olhar com alt, velho Mas eu quase me mato, cara Eu bato na Na árvore Aí sim, rapaz Tretando com os tretodos Trestodos Eles tinham o que, cara? Só shotgun e crossbow Isso mesmo Sim, sim Um deles lá de cima tinha... Crossbow Peguei Tinha crossbow Ele tinha o shotgun O bom que eu me afastei Eu não fiquei perto Porque eu sabia que o cara ia Talvez ia sair de shotgun Do nada, cara Aí eu falei Não, eu não vou me aproximar muito Só na hora de ruxar Estive com a arma cheia de balas Enchi a arma Oito balas e foi lá pra cima dele É, ele ficou atrás Eu não sei se você viu Ele ficou atrás daquele ponto de ônibus Aí eu fui pra um lado E você tava do outro Eu acertei um tiro Aí ele fugiu pra sua frente E aí você finalizou ele É, você trabalhou em equipe, cara Nossa, ele tinha muita gordura em mão Ele tinha muita gordura em mão É a treta tretosa, galera É esses caras que tão luteando Lá na... Na base nuclear, cara Pode ser Aí sim E os caras são meio ruim de tiro, cara Eu não tomei nenhum tiro Você tomou um? Eu tomei um de crossbow Porque eu não tava vendo o cara Na verdade eu tava focado no outro Sim Só que eu não tiro 40 de vida Aí eu continuei atrás do maluco lá Eu não parei Ele tomou muito tiro, cara Cada bala ele tirava uns 20 de vida dele Deixa eu testar Quanto que... Quanto de vida tira aí? Tira o quanto? Cara Tirou 10, eu acho Tava com 94, 95 Vou pra 80 Tá descendo 81 Uns 15 Dá um tiro em mim Só quero ver É... Tira mais, cara Tira 20 Tira 20? Uhum Ainda tu fica sangrando Aí vai até 22 Vai pra 22 Ó, cadê o baú? Ó Que merda A gente tem que arrumar esses baús Ó Faz o seguinte Fica adiolando esse baú aí Pra mostrar pra galera Aqui que eu peguei deles Você tá olhando o baú? O baú que você tá tirando coisas É isso Isso Tô arrumando as coisas Ó, peguei esse aqui 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 Que é o pacetezinho Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Cara Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E Esse aqui Pronto Nossa E eu ainda peguei mais coisas Quer ver? É, tu pegou coisas Eu vi Peguei coisas aqui Nossa Mas não vai caber aqui Peraí Mas aí tá Show de bola Galera Eu não vou mostrar pra ninguém Então nem precisa Nem precisa Que Que esse É só porque eu peguei rápido Não deixei você mostrar pra galera Aí tem Ah, o que a gente pegou E esses band-aid Peguei band-aid Também Peguei Um pouco Um pouco de sirene Vou botar sentry lá em cima Cara Ó, vamos ver quanto que custa pra estudar uma sentry Amé, amé, amé 750 Tá maluco, cara Mas é bom estudar uma sentry, cara Botar na base e ninguém raida Quanto custa? Você falou, eu perdi 750 Alguém tá lá fora Alguém tá lá fora Ah não, eu vou sair em cima do tapete, né É, eu tô em cima da nossa cama, né Aí, eu esqueci a Super Shotgun lá embaixo Cadê a Super Shotgun? Poderosa, cara Não, cadê ela? Ah, tá Tá no meu inventário Tô viajando E essa Shotgun Precisa de quanto pra estudar ela? 250 Ela é boa, cara De estudar Isso aqui é atirar 6 tiros de Shotgun sem parar Tipo, semi-automática Beleza, tudo que peguei dos caras Já tá guardado, galera Agora eu vou pegar mais balas Porque acabaram minhas 60 balas É, eu sou pro só 9 balas A bala tá lá embaixo, né É, até que essa pistola é meio apelona, hein, cara Você acha que ela não conseguiu matar, mas ela mata, velho Ah, tem um baú cheio de pistolas aqui Se tu perder antes de morrer Se vier aqui voltar rapidão Aqui, ó Tem um baú aqui onde tem as balas Tá cheio de pistolas prontas Vou pegar, equipar, pegar as balas e rasgar Tem um pouco de rango aqui, só Matamento Tem... Acho que é aqui nos First Aid Não, no First Aid Beleza Aí, quero bastante likes nesse vídeo, hein, malucos Treta foi como? Bom que os caras não estavam super armados Tá vendo? Quando é igual a igual Dá pra resistir Quando os caras vêm de AK Aí não tem que fazer, não, galera Aí... Aí não tem que fazer, não, galera É, uma das coisas, assim O pessoal me criticou no vídeo anterior da AK De que também eu não fui pro pau e tal Que eu fiquei lá de cima Ô, tio, pistola não é sniper Velho, mas... Como é que vocês queriam que eu fizesse? Tinham três caras armados com AK Vinte pistolas Pelo menos ali a gente não perdeu o nosso... Vocês falaram pra ruxar, é? É Falaram pra ruxar, é? É Vocês manjam muito das tretas Vocês iam morrer o tempo todo, cara Não tinha jeito, cara Não tinha jeito Ali... Eles manjam pra caramba, hein, velho Que que é isso? Ali nós deixamos os vizinhos mesmo Cuidado da treta E a gente ficou só atrapalhando Porque... É, se viram uns 30, rapaz Não tem jeito Não dava Peraí Gostou das botas aqui Deixa eu colocar umas botas aí no... É, eu acho que... GG pra hoje, hein Quero muitos likes, hein, galera GG pra hoje Então é isso aí, galerinha É, um grande abraço pra vocês Muito obrigado por ter assistido Deixe sempre os likes, tá Tanto no meu canal Quanto no Sam Faz favor Porque hoje em dia o YouTube, meu Depende exclusivamente dos likes Ajuda a gente aí na série Pra que a gente possa continuar Sam Valeu, meu querido É nóis, galera Abração, hein Tchau Tchau Tchau